Sede do 19º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Pedreiras. Neste momento eu me encontro aqui ao lado do subtenente Denis, ele que foi o responsável pelo serviço das últimas 24 horas. E a partir de agora vai repassar para os telespectadores as principais ocorrências registradas. Subtenente, como foi esse plantão aí das últimas 24 horas? Bom dia a todos, a programação da TV aí. Até visto, graças a Deus, tranquilo, né? Fizemos aí bastante, incursou na cidade. Estávamos aí com as viaturas todas na rua, Força Tática, a viatura do CPU auxiliar. E também, nós estávamos também com o Squadão Águia ontem, operando aí nos bairros aí, em todos os bairros, fazendo aí incursões aí, determinação do nosso comando e subcomando. A gente intensificou bastante nessas últimas 24 horas. E vamos continuar intensificando no combate à criminalidade. Graças a Deus não houve aqueles corriqueiros, assalto, celulares, tomada de assalto de motos. Graças a Deus não houve isso. Nós operamos bastante ontem aí. E teve apenas uma condução da Maria da Penha, camarada aí, mais uma vez aí, corriqueira já, essa questão de Maria da Penha. Teve também a situação de um elemento que encheu a cara aí de cana. E ele foi na casa dele, constatamos ali na rua da Mangueira que ele estava bastante alterado. A gente chegou lá e fizemos a condução do mesmo, né? Tossemo ele aqui, apresentamos. Está à disposição da Polícia Civil aí para tomar as medidas cabíveis aí. Não sei se vai caber no campo aí da lei Maria da Penha, né? Porque ele atentou aí contra familiares, né? No caso aí, os crimes de Maria da Penha envolvem isso aí. E está aqui na disposição do delegado. Tenente, uma situação que infelizmente insiste em acontecer, mesmo depois da implantação da patrulha. Exatamente. É uma situação que eu, como eu estou nessas frentes aí, tanto como policial militar também, a gente conhece a questão aí espiritual. É a questão de casamentos aí, corruído pelas questões aí do uso excessivo, né? De substâncias alcoólicas, álcool, droga. E as mulheres, elas sofrem muito com isso aí. Camarada chega com a cara cheia de cachaça em casa, e a mulher vai reclamar e ele, com certeza, não vai gostar, vai ficar zangado. E termina aí entrando em viés de fato, batendo o lado mais frágil da mulher, né? Bate e começa a confusão e termina sobrando aí para a Polícia Militar, né? A Polícia Militar faz aí esse trabalho aí. Graças a Deus aí o comando, acertou aí o comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão ao longo da implantação desse projeto Maria da Penha em todo o Estado, tem sugerido bastante efeito. Tem dias aqui que a Patrulha da Penha, Maria da Penha tem trabalhado mais do que a Rádio Patrulha, não é que é a nossa guanção. Porque antes a gente cobria, além do serviço ordinário da Polícia, a gente cobria a questão da Maria da Penha. Porque tem vezes, tinha vezes que, final de semana vocês mesmos são prova aqui, cabal, que final de semana tinha 10, 15 situações de Maria da Penha, né? Então, a Patrulha Maria da Penha estava aí ontem aí nas ruas aí. Foi um serviço aí que veio para somar conosco. Graças a Deus tem surgido bastante efeito. E é o sucesso do batalhão, não é? Como assim os demais grupos, tem um grupo especializado aqui, que é o Esquadrão Águia também, que tem bastante somado aí. Força Tática, no qual aí a gente é fundador desses grupos aí, tanto o Esquadrão Águia como o Força Tática, nos anos anteriores aí. E tem sido esse braço do 19º, do comando 19º. Então, aquela velha expressão já conhecida, em briga de marido e mulher, não existe. Como os pessoal dizem que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a população tem mais a que intervir, né, subtenente? Com certeza. Como é que a pessoa está vendo uma coisa acontecer, um crime acontecer? A palavra de Deus nos diz, na carta de Tiago, você, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu estou vendo algo errado, eu estou vendo uma coisa acontecer errado, eu tenho por obrigação, não só como cidadão de bem, como cidadão que conhece a Deus, que ama a Deus, de fazer isso aí, não é não. Eu vou chamar aqui a polícia. O anonimato prevalece, a gente, que nem ontem, foi a questão, a pessoa ligar para nós aqui, a questão que o cara estava quebrando a casa dele lá, foi anônima. Mas aí a gente entrou em contrato com os familiares que tinham corrido, e eles vieram, camarada daí, à disposição da justiça.